o pescador está no ar, gente! Eita, muito bom dia! Vocês estão sempre marcando presença, olha aí! Nosso amigo novo da Praia de Tôros! O peixinho lá no momento, a cavala, rapaz! Linha de barco, ela vem ali no canto pela vida! Só que ela já tem destino já, viu gente! Epa! Marco Bezerra está ali também com uma cavalazinha! Olha! Ou vem pelo meio, ou vem de boca aberta! Então é uma bicuda! É uma cavala! É uma cavala! É uma cavala, gente! Graças a Deus! Obrigado, meu Deus! Vamos naquele velho joguinho de vocês! Deixar os comentários e compartilhar, gente! O pesqueiro! É isso aí! Graças a Deus! Vem tá bom, viu? Vem tá bom e maravilhoso! Na medida do possível! Como Deus quer, sempre querendo! Aí eu digo pra vocês! Bom dia de zero a cem! Precisa ser ninguém! Vem com a linha, né? É! É! É a minha, parceiro, né? Não! Pegou a minha linha! Pegou a minha linha! Sempre pega a linha, né, gente! Vem com a minha linha na boca também aí, ó! Da cavala! Mas, realmente, quem ia ter bom foi o nosso amigo novo aí, da praia de todos! Por isso que vinha pesado muito, né? Vem com dois anzais na boca, hein? É, não! Salteu mesmo! E vai lá cá, vai lá cá! Aí! Pegou legal! Pegou legal! Pegou legal! Bota pra cima! Epave Maria, homem! Olha! Cheio! Ainda bem que o Cito fica ligeiro, mano! Cito! Ainda bem que não pegou o teu pé, hein, mano! E a Cila aí, ó! É muito arriscada, caralho, gente! Tem que saber bicheirar! Tem que prestar atenção a onde vai jogar ela, né? Porque se... É! Porque se um peixe desse corta uma pessoa, nego, véi! Já era! Já era mesmo! Já era mesmo! Dá aí, dá aí! Tem que matar ela com o pau, né, gente? Não dizer que ela dá bichinha não é brincadeira, não, viu? E a Cila aí, mano, acerta agora aqui, graças a Deus que Jesus aperçoou! Ei, mozão! Tá ali, mozão? Meu, mozão! Tá faltando meu cachorro, pegou meu cachorro, ó! Ué! Hã? Não tem nada, viu, seu líder? Vai lá, vem! Vou jogar água aí, ó! Vou jogar água aí, joga água! Vou jogar água aí! Se não tô ficando patando aí... Fou da cavala, né, que ia cortando o pé do... ... do bom doante? Eu acho que vocês devem ter visto aí, que ia tão arriscar a passagem da cavala, gente! Complicado, é complicado! Se pega, se pega no pé, é terra na hora Maravilha, tá fechando aqui, ela balança muito, o carro não segura não É, ela balança muito os queixos Eu ia filmar aí, sei lá, tá rolando a filmagem aí, viu Eu ia botar o capabaca ali, a roupa Nesse momento aí você acompanha o nosso amigo novo aí, criando sua linha mais uma vez Pra a gente capturar mais uma cavalo, não é, eu fiz a primeira cavalo que nós pegamos hoje, ô gente Meu amigo José da Praia de Bucolipe em Fortaleza, ele tá sempre marcando presença Bom dia meu guerreiro, pra você, pra família Não sei se não é pra ver legal, gente É, comecei a botar pra cavar pra cima, viu Eu só tá aqui na pulona da embarcação, a imagem fica um pouco escuro, beleza Fica um pouco escuro, fica um pouco embaçado pra Pra ver todos os detalhes, a filmagem Eu agora vou arrumar a minha Minha linha agora de baixo, né Que vem enganchado Na boca da cavala Só realmente o que enterrou foi o nosso amigo novo Levou um anzol meu, levou um anzol Que chama o cachorro O cachorro Vamos arrumar a minha linha agora de baixo, né, a corrente com a bicicleta tem mais quinze Beleza? Por que pra esquerda aí, pra esquerda? Tem que falar, né, senão o gancho é a lua Tem que ter os braços bons aqui, hein Rapaz, eu acho que essa linha pegou ali, ó Eu acho que pegou aí, tá fazendo maneiro Tem que carregar certinho Tô dizendo, pegou Pegou, olha aí, tá aí, ó A experiência é fundamental na pescadinha Pegou Vai tá saindo Vai sair, não pegou um pedaço bala não Saiu Quer pegar? Saiu Vai sair Vai sair Saiu novamente, né Mais uma vez E assim vai como Deus quer Basta sair aqui, gente É escurrada uma pessoa, né Aqui é o pedal da bicicleta E pode se apontar Se não for é um dedo Mas deixa o maco muito legal na mão Aqui tem uma macazinha, uma borracha que eu amarrei É de doze metros Doze braços, olha que liga Terminando igual, finalizando E aí é a minha linha da Carvalha, afundada, ó E assim já tá ela riada aí Graças a Deus Mas vocês vão conferir se a gente pega mais um peixe ou não Beleza, gente? Vamos lá bateria aqui Se nós vamos pro Ciano, como Deus quer, sempre querendo Vamos dar aquele velho joinha de vocês Deixar os comentários compartilhados, gente Seja um calo pessoal do Cicleta 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 É, papai Deu tudo certo, graças a Deus Ai! Tem um negócio aí, viu? Tem alguma coisa É que tá? Eita Tchau 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 Vem lá Vem lá Tchau Eita Vem, vem Tchau Vem, vem, eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu não sei o que é, vai ver alguma coisa, não sei se é uma brincadeira, se é uma cavada, é tão maneiro Oi Oi vai! A vara que é isso aí! Vai! 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 Perigoso! A vara está boa, cara! Ela vem mansinha, mano! Vai! Na cabeça! Na cabeça! Vai! 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 Vai, vai! É arriscado aí, cara É a pescaria da cavala, pô E aí Olha, tem mais um, viu? Eu não quero arriscar da pescaria da cavala Onde é que é? Mais uma cavala na linha, graças a Deus, pai Obrigado, meu Deus Eita, foi Mais uma cavala Vai, minha amigada Aí, escaseia, viu? Fiquei pra esquerda Fiquei pra esquerda Fiquei pra esquerda Vocês viram aí o que aconteceu? Eu falei bem mansinha, correu para lá agora, eita, não pode com vocês não, correu para lá mais rapidamente, olha. Vou ser desenrolado aqui, senão vai dar pior. Já vai minha mágoa mais uma vez, graças a Deus, obrigado por Deus. Eita, Jesus! Amém. Maria, meu Deus. Graças a Deus, gente. Eita, Jesus. Amém, meu Deus. Melhorando, está melhorando. As quatro dias atrás, a gente foi uma nova. Vai melhorar mais ainda, se Deus quiser. E não no dia 2. Eu falei mal, ela fica fazendo excelente, vou ir até o próximo, se Deus quiser. Vamos ver.